Um técnico de enfermagem foi encontrado morto em casa com sinais de tortura A polícia não descarta a possibilidade de crime de homofobia André Lopes tinha 28 anos e era técnico em enfermagem O jovem morava no DF há quase 3 anos Veio do Piauí em busca de uma vida melhor Ele foi encontrado morto no próprio apartamento com sinais de tortura André era considerado comunicativo e tinha muitos amigos Neste vídeo é possível ver o jovem aproveitando uma festa, dias antes do assassinato Ele estava desaparecido desde sexta-feira e foi encontrado morto por este amigo Me deparo com o apartamento todo bagunçado, tudo revirado, jogaram no chão Já daí o baque já veio Ele está lá, caído ao chão, com os pés amarrados, com o carregador de celular As mãos amarradas para trás, com o cabo de um ferro de passar roupa E com a facara na perna e sinais de agressão Tipo, como se ele sofreu muito, muito, muito O corpo do ele todo estava roxo A polícia investiga o caso e não descarta nenhuma possibilidade Inclusive homofobia, já que André era homossexual Vizinhos estão chocados com a violência Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram o crime Os amigos ainda tentam entender o que aconteceu Na sexta-feira a gente encontrou ele lá E ele estava, como sempre, brincando, se divertindo e tal E no momento eu tive que ir embora E logo em seguida eu soube que ele foi para esse segundo bar Entendeu? Provavelmente ele deve ter encontrado alguém na inocência Por ter bebido, ter trago para casa E a gente não sabe ao certo se teve mais de uma pessoa O corpo do jovem está no IML Familiares e amigos pedem ajuda financeira Para realizar o desejo de André Ser enterrado ao lado da tia-avó Na cidade onde nasceu, no Piauí E a gente está reunindo amigos Pessoas conhecidas Postando na internet esse link da vaquinha Para a gente conseguir o mais rápido possível Fazer esse translado Porque o desejo dele, mesmo sem saber Que poderia acontecer isso com ele Era um desejo dele ser enterrado Com a tia-avó que ele tinha E a gente quer fazer esse desejo Essa vontade dele Na rua onde André morava Tem algumas câmeras de segurança Que podem ajudar nas investigações Nosso amigo André é um frequentador Uma pessoa maravilhosa Que não matava uma mosca E sofreu um crime de ódio Por ser provavelmente homossexual Está sendo investigado ainda E fica aqui o nosso repúdio Que pedimos justiça E pare de nos matar Obrigado Obrigado Obrigado